E o samba mandou eu me chamar Pima no pandeiro, despiroca, firuleira Coisa de brasileiro pro samba desentocar Pima na pipoca, despiroca, mandioca ou tatuça O da toca pro samba desentocar Pima no pandeiro, despiroca, firuleira O que tá chegando, o que já se vai O que tá chegando, o que já se vai O que tá chegando